Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí, jovens? Aqui quem fala é o TioSan e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG, daqueles unboxings de produtos promocionais da Playground Games. Então, fica de olho aí porque hoje esse vídeo sai cedo porque ele tem um motivo. Porque hoje, e somente hoje, esse produto vai estar de promoção no site da Playground com baita de um desconto. Então, hoje você vai conseguir comprar a coleção premium da Mega Bidril X no site da Playground. Então, vamos lá! Vou mostrar esse produto aqui para vocês de frente logo. Basicamente, ele foi um dos primeiros que veio completo, um dos primeiros que veio com um pin. Então, ele vem completaço, cara. Vamos lá, ele é todo temático da Bidril, essa Mega Abelha aí. Ele vem com o pin, que é o pin, gente. A gente tem aqui as três cartas promocionais. Aqui não está mostrando o Spirit Link, mas é a Bidril X, a Mega Bidril X e o Spirit Link. A gente tem a moeda aqui que é exclusiva, essa carta jumbo ali no fundo. E a gente tem alguns boosters aqui também que vêm dentro desse produto. Lembrando que todas as cartas promos que tiverem nessa coleção, elas são exclusivas desse produto. Você não consegue comprá-las em outro momento. Então, vai aí o meu apelo. Você que é colecionador, fica aí. Ah não, um dia, vou esperar baixar, vou esperar. Cara, entra agora no site da Playground, vê o preço desse produto, porque eu acho que é o momento de você comprá-lo, hein? Agora é a hora de você aproveitar para você fazer aí essa coleção promo sua. Vamos fazer um unboxing aqui de perto para a gente ver. Ferroada Veloz e Zumbido Feroz. Bom, basicamente para você também, pai e mãe que estiver assistindo esse vídeo, você tiver que dar algum presente, eu acho que talvez seja uma boa oportunidade, tá? Deixa eu abrir a caixa aqui na frente, né, Chilson? Por que você não abre na nossa frente? Deslaca o produto aí, Chilson. Aê, pronto. Se bem que tá dando um clarão aqui, hein? Se bem que quando põe plástico aqui, dá um reflexo na luz aqui tudo. Mas vamos que vamos, vai dar certo. Ó, eu vou tirar, eu vou desmembrar esse produto, porque a gente sabe que ele é muito lindo dentro da caixa, mas depois que a gente desmembra aqui, as coisas são mais fáceis de se enxergar, tá? Eu vou basicamente tirar esse plásticozinho que fica aqui, e aí eu vou mostrando para vocês o produto inteiro aos poucos. Caramba, isso não é tão fácil de tirar, hein? Ok, agora foi. Só a moeda que ficou aqui, ó. Então vamos lá, tira a moedinha. Vamos fazer aquela divisão agora, vamos puxar tudo aqui que é de importante. Vai vir um código online, né, também, tipo, essas cartas promos online geralmente valem bem. Tá aqui o Spirit Link, tava ali um pouco escondido. Vamos tirar aqui a carta Jumbo, aqui ela saiu por baixo. E pronto, estou pronto para mostrar para vocês esse produto. Vamos começar pela carta Jumbo da Mega Bedrill. Cara, olha isso daqui. É uma carta, cara. É uma carta gigantesca, entendeu? Então, tipo, ela é bonitona. Vamos lá. Mega Bedrill X, olha essa arte. As cartas americanas, elas sempre ficam, os megas têm essa escrita japonesa, e ao contrário que acontece lá no Japão. Lá no Japão as cartas vêm escrito em inglês aqui, em ABC, né? Tipo, mas as frases estão em inglês, que fica aqui o ataque das cartas. Mega Bedrill X, 200 de vida do tipo grama. Ela, com duas energias de grama, ela dá o ferrão perigoso para 40 de dano. Descarta toda a energia ligada a este Pokémon. O Pokémon ativo do seu oponente agora está paralisado e envenenado. Coloque quatro contadores de dano ao invés de um naquele Pokémon e trazer e jogar. O que acontece? O envenenamento geralmente causa um ponto de poison, né? Um ponto de veneno entre os turnos. Aqui no caso da Mega Bedrill, como ela fez uma Mega e tudo mais, mais forte. Ao invés de tomar um de dano por turno, vai tomar quatro. Então você passa para o seu oponente, já bateu 40, mais os 40 do poison. E ele está paralisado, hein? Vai ser mó rolê para ele tirar esse bicho aí da condição ativa. E aí ele voltou para você, passou o turno e já está com 120 de dano. Se você simplesmente só passar o turno para o seu oponente, já foi 160. Eu gosto muito do efeito dessa carta. Inclusive, tem uma gameplay aqui no canal que eu acho até interessante da Mega Bedrill. Fraqueza a fogo não tem resistência. Custo de recuo é gratuito. A numeração dela promo é a XY número 158. Se você quer ter as cartas promos, a única forma de você ter as cartas promos é através desse produto, tá? Esta carta promo em específico. Vamos lá. Fora a Mega Bedrill, nós temos a Bedrill X, que já foi muito útil no formato competitivo, por causa do seu primeiro ataque. Uma energia incolor, sucateador duplo, descarta duas cartas de ferramenta Pokémon ligadas aos Pokémon do seu oponente. Poxa, tio Sam, mas agora tem o ventilador de campo. Exatamente, isso deu uma baita de uma desvalorizada na Bedrill X e tudo mais. E ela se tornou hoje, eu acho que, uma carta de coleção, entendeu? Pro competitivo, meio que não compensa. Não vale a pena você dar um ataque pra descartar duas ferramentas, se você tem simplesmente um item que vai lá e consegue descartar. Se o item lock estivesse muito forte no formato, eu acho que, provavelmente, talvez, a Bedrill estaria vendo um pouco de jogo. Mas nesse momento, depois que saiu o ventilador de campo, eu acho que não tem condição mais. Essa era a forma neutra da Bedrill, claro que o deck de Mega Bedrill sempre existiu. Mas o ataque da Bedrill, basicamente, é pra fazer isso, entendeu? Era descartar as tools. Aqui a gente tem a carta da Mega Bedrill, que a gente acabou de ler no tamanho real. E a gente tem aqui o Spirit Link deste Mega, que basicamente vai fazer com que ele possa evoluir sem que você tenha que passar o turno. Todas elas são promos com numerações exclusivas. XY157. XY159. XY158. Bom, então tá aqui. Esse daqui é o trio de promo dessa box. Lindão aí, mais uma Mega, né? Tipo, básico. O Spirit Link e a carta da Mega. E aqui temos o código, que vem também pra você ganhar. Esse código também, geralmente, não é muito barato não, viu? Então, agora que você tá pegando o produto com desconto, vai ser legal. Mas esse código aqui vai pra vocês. Vamos lá. Boa sorte aí pra quem... Simplesmente, esse código aqui eu acho que é o mais importante de hoje. Vai ter também o código dos boosters, que vocês podem tentar pegar. Mas esse daqui é o mais importante. Outra coisa que tem na box é o pingente. Olhem esse pingente da Mega Bedril. O quanto de detalhe que ele tem. O quão bonito que ele é. Eu acho muito lindo esses pingentes. Eu sou mais fã das miniaturas. Mas os pingentes também, cara. Tipo, pra quem acha uma serventia aí. Tipo, prega tudo junto. Põe em telhar. Põe em toalha. Tipo, o Montalvão mesmo colocava na bandeira dele ali um monte, assim, seguido. Tipo, é bonito, sabe? Então tá aqui o pingente da Mega Bedril. Bonitaço. E junto com o pingente tem também a moeda da Mega Bedril. Então tá aqui a moeda da Mega Bedril. Essa moeda você só consegue neste produto, tá? Ela é pratinha com a arte da Mega Bedril. Tá aí. Bonita. E, além disso tudo, agora o meu produto vai mudar do seu. Além disso, nós temos três boosters de XY11, Cerco de Vapor. E três boosters de XY10, Fusão de Destino. Eu vou começar pela box mais antiga, pela coleção mais antiga. Vamos lá. Essa é a única parte que vai mudar do meu produto pro seu, tá bom? Fora isso, inteiramente o seu produto vai vir idêntico ao meu. Vamos pra esse unboxing e preparem pra vocês já pegarem aí os códigos. Aí você vai ter uma noção do que que pode sair pra você ou o que que não pode, né? Vamos lá. Começamos aqui com o Solosis. Temos a Cotony, um Mintino, um Wigglytuff. E tiramos um Zygarde com uma carta rara do booster. Tá aí o código pra vocês. Ok. Vamos pra mais um booster de Fusão de Destinos, dessa vez com o Zygarde na frente também. Vamos lá. Temos o Zygarde, um Mintino, Koffing, um L espiritual do Aldino e o Marowak, que já foi cogitado, né? Pro cenário competitivo, assim, tudo mais. Por conta da sua habilidade aqui, ó. Guarda costas, previne todos os efeitos de ataque causado a você ou a mão do Pokémon pelo Pokémon do oponente. Remova qualquer efeitos existentes. Ou seja, na época que o Sismitolde batia, ele pegava e parava esse efeito do Sismitolde, entendeu? Já que era no jogador. O Marowak meio que te protegia disso. Temos aqui mais um código. Todos eles aí, graças a Playground, hein, galera? Pô, deu mó conteúdo aqui pro pessoal do canal. Achei bem bacana isso. Vamos lá. Temos o Deerling, um Carbink, um Riolo, um Fossil Espiral de Almanite e tiramos um Lucario Holográfico Fight Alone. Eu gosto dessa carta. Talvez ela continue vendo o jogo Rogue, se a coleção for rotacionada e ela ficar no formato. Eu acho que XY10 não tem a menor chance de ser rotacionada. Então, muito próximo disso aí tá acontecendo. Se tiver difícil de você ver esses códigos, recomendo que você esteja vendo pela tela do computador e que você também coloque em HD, tá? Porque aí você consegue ler as letrinhas mais facilmente. Vamos agora pro nosso primeiro booster de XY11. Começamos aqui com um Shinchar, Nidoramashu, um Cloucher, um Ambipon e um Tangrowth, como rara. Ok. Mais um códigozinho pra vocês. Vamos aqui pra esse booster com o Xerneas Turbo na frente aí. Vamos ver como a gente se sai disso daqui. Começamos com o Dano. Temos o Litwick, Nosepass, um Sheldon e um Anfaros Holográfico. Aquele que pinga três marcadores de dano nos Pokémons X do seu oponente todo turno. É bem simpático, hein? O Amir gosta muito dessa carta. Cara, Amir. Abraça o Amir aí, ó. Que faz os decks muito loucos. Inclusive o Amir tem que gravar um gameplay comigo, velho. Com esses Rogue aí, ó. Vai ser massa. Vamos pro nosso último booster. Não veio nenhuma ultra rara até agora, mas quem sabe. Não vamos desistir. Se não veio no meu, é chance pra vir no seu, hein? Porque é distribuído randomicamente. Então em algum lugar vai estar essas ultra raras. Flatching. Temos a Ponyta. Um Sneasel. Um Raulucha. E pra finalizar, um Nidoking como rara. Temos aqui mais um código. E pronto. Foi isso. Bom, galera. Muito obrigado. Se você estava em dúvida se precisa comprar esse produto ou não, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você é colecionador e viu que o preço está bom, já entrou aí no site da Playground, é o primeiro link na descrição desse vídeo. Vai te levar diretamente pra esse produto e você já vai estar vendo o valor dele real no dia de hoje, tá bom? Muito obrigado. Se você está vendo esse vídeo depois da data de lançamento dele, provavelmente o preço já voltou ao normal, mas você pode estar aí também comprando pelo site da Playground, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Tchau, 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 tchau.